O desfile na quinta-feira que vem, na semana que vem, no próprio dia 7 de setembro, ele vai começar às 9 horas da manhã, também está previsto para este horário e deve ir até ali por volta de 11 horas. A expectativa é de que haja o desfile das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, também os colégios daqui do Distrito Federal, das escolas públicas do Distrito Federal, vai haver o desfile ainda da Polícia Montada, do Corpo de Bombeiros, há desfile ali ainda de outras instituições. Então, o desfile está previsto para ir até por volta de 11 horas da manhã, são previstas 30 mil pessoas e no palanque ali, na verdade, no local onde fica o presidente Lula, são esperadas pelo menos 200 autoridades. Então, essas autoridades estarão ali também e tudo isso foi medido hoje, como é que vai ser a disposição dessas pessoas, onde a imprensa também vai poder ficar. Enfim, o que sempre é feito para poder garantir um 7 de setembro seguro, não só para as autoridades, mas também para a população que acaba vindo à esplanada dos ministérios para assistir a essa festa cívica. Enquanto isso, o Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, emitiu um alerta ao governo do Distrito Federal sobre possíveis manifestações marcadas para o dia 7 de setembro. O ministro acionou o governo, após a identificação de 10 vídeos, incluindo um do pastor Silas Malafaia, que fazem menção à data, e sugerem que o evento será de grande proporção. No conteúdo, é mencionado que o 7 de setembro será gigantesco, o que levantou preocupações de que seja uma convocação para atos de manifestação, assim como aconteceu no 8 de janeiro. Em um dos vídeos, o pastor Silas Malafaia critica as prisões de vândalos, acontecidas nos atos antidemocráticos de invasão às sedes dos três poderes, e se refere ao ministro Alexandre de Moraes como ditador de Toga. Sabe por que o ditador da Toga, Alexandre de Moraes, comete todas essas injustiças? Primeiro, nós temos meia dúzia de generais de quatro estrelas que são covardes e frouxos. Não estou falando de golpe, não. Escute bem, não é o exército brasileiro, nem generais de duas, três estrelas, oficiais superiores, subalternos ou a tropa. Não, é meia dúzia de general de quatro estrelas que são frouxos, que podiam botar o pé na porta. Internautas pediram a prisão do Silas Malafaia, por causa desses vídeos, que estão usando para convocar manifestações no 7 de setembro. Bem, como já foi dito, o Flávio Dino enviou esses vídeos, como um alerta, ao governo do DF, que é responsável por impedir os vândalos no 7 de setembro. Porém, na minha opinião, o Malafaia não será preso. Se fosse para ser preso, ele já teria sido, quando pediu para o Bolsonaro convocar as Forças Armadas, para impedir a posse do Lula, poucos dias depois do resultado do segundo turno. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as Forças Armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. E se os militares não quiserem se obedecer, o Código Penal Militar, artigo 5º e o 319, são presos. As gravações também incluem trechos de votos, proferidos pelos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, em relação às eleições. Uma das falas destaca uma possível fraude na votação, sugerindo que mesários teriam votado no lugar de eleitores. A legenda de um dos vídeos critica fortemente o STF, dizendo que eles não têm vergonha na cara, ora defendem algo, momento seguinte condenam. Depois chamam o STF de lixo. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica. Me permite? É interessante, as vulnerabilidades do sistema de votação eletrônica, eles são conhecidos da justiça eleitoral e mais do que isso, a justiça eleitoral os aponta. Por exemplo, o surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Em alguns locais se detectou que o mesário acabava votando por alguém ausente. Por exemplo, se detectou num lugar, no Maranhão, um bom lugar, e há um inquérito em tramitação sobre isto. E como que se descobriu? Por que se fez o cruzamento? Esse mesmo eleitor que justificou a ausência, tinha votado. São questões marginais. Nós tivemos um caso, redator para o acordo, o ministro Arrozado e o ministro Fuxado, onde eu se lembrar, pescaria brava em Santa Catarina, em que numa urna se detectou que um morto teria votado. Por quê? Porque alguém usou a identidade dessa pessoa. Mas a vulnerabilidade do sistema é conhecida, e a justiça eleitoral trata disso com toda a abertura. Muito estranhamente, anteontem, 1 de setembro, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, admitiu haver um sentimento de medo, em relação a eventuais manifestações no 7 de setembro. Segundo Ibanez, é necessário um cuidado muito grande, com uma integração entre a polícia do DF, e as forças de segurança da Câmara, do Senado, e do Judiciário, além da Força Nacional. Em evento realizado em Washington, nos Estados Unidos, pelo grupo LEED, Ibanez mencionou os ataques golpistas de 8 de janeiro, classificados por ele como um gravíssimo incidente. Ele também destacou o fato de muitas manifestações acontecerem em Brasília. Enquanto isso, falando sobre o 7 de setembro, a jornalista Flávia Oliveira traz apuração, sobre como o governo federal se articula, para o Dia da Independência. A ideia é apostar no verde e amarelo, e associar as Forças Armadas à Democracia, e seu papel na proteção da Amazônia, em meio a denúncias envolvendo militares. E agora se desenha o 1º 7 de setembro, depois de tudo que aconteceu no governo Bolsonaro e dos desdobramentos pós-eleição, e agora no terceiro mandato do Lula. A estratégia, o que tem sido, que eu vou aqui pegar o slogan, tá? A estratégia, pelo que tem sido comentado, é usar as cerimônias, a parada militar, né? Uma característica tradicional da celebração da independência, é usar democracia, soberania, soberania e união. Chamar muita atenção para a ênfase, inclusive usando verde e amarelo, né? Cores da nação, também muito usada nos desfiles de 7 de setembro, inclusive por Bolsonaro, alguns transformados em atos golpistas, autoritários, autocráticos do ex-presidente, mas usar isso especialmente fazendo a associação das forças armadas com a democracia, com o papel, e aí é sim uma atribuição, principalmente no que diz respeito à vigilância das fronteiras, e seu papel na Amazônia, hoje é absolutamente relevante, seja pela ocupação pelo crime organizado, seja pela entrada de armas, de drogas e a própria proteção da floresta. Agora, aparentemente Lula vai tentar surfar essa onda ao lado das forças armadas, é uma característica que governos civis têm tido de menos enfrentamento e mais conciliação com os militares brasileiros.